E termina nesta sexta-feira o prazo para os municípios concorrerem aos 5 milhões de reais que o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome está liberando para a implantação de unidades de apoio à distribuição de alimentos da agricultura familiar. Os recursos são oferecidos por edital público. É a primeira vez que o MDS apoia a construção dessas unidades que auxiliam a distribuição de produtos. Os detalhes estão no portal do MDS. MDS.